Vocês, hein? Qual que vai agora? Vamos cantar a música Tecno Country. Tecno Country. Que é a proposta... O nome é bonito, o nome é bonito, hein? O nome é legal, hein? É uma proposta seguinte aí, né, Bacilha? Que isso? É explicar o que a gente tá fazendo aqui. Que isso? Vocês, viu? Vocês estão com o estilão daqueles caras lá do Tennessee, aqueles... Os country americanos, aqueles caras. Que isso! Qual que vai então agora? Como é que chama? Chama Tecno Country. Tecno Country. Então vamos lá. Tecno Country. Tecno Country. Billy Bill. Vamos lá. Simbora, Billy Bill. Vem dançar comigo, Calme Bill. Tecno Country com o Billy Bill. Quem não gostar adora o chapéu e vai pra coisa que te pariu. Vem dançar comigo, Calme Bill. Tecno Country com o Billy Bill. Quem não gostar adora o chapéu e vai pra coisa que te pariu. Esse é o novo estilo que chegou para ficar. É o Tecno Country que chegou com o Billy Bill. Eu sei que esse estilo pega e você vai gostar. Já pegou em todo o Brasil. Já pegou em todo o Brasil. Sol bem diferente e foi feito pra dançar. Mistura, calme, dança e letra fácil de cantar. Estilo que foi feito com os burros de coração. Quem gostou, parte da palma da mão. Vem dançar comigo, Calme Bill. Tecno Country com o Billy Bill. Quem não gostar adora o chapéu e vai pra coisa que te pariu. Pode ser que alguém diga que a música insulta Esse alguém não deve ter uma mãe muito culta Se ela for culta com certeza vai entender E explicar ao filho da culta Se tiver alguém que se sentiu ofendido Deve ser porque não deve ter compreendido Olhe a letra, tome nota e vê se não confunda Senão cê vai tomar na sua casa Vem dançar comigo, Calme Bill. Tecno Country com o Billy Bill. Quem não gostar adora o chapéu e vai pra coisa que te pariu. Vem dançar comigo, Calme Bill. Tecno Country com o Billy Bill. Quem não gostar adora o chapéu e vai pra coisa que te pariu. Meu Deus do céu, rapaz. Eu gostei, viu? A parte mais bonita foi o tapa que você deu no caboclo. Eu não sei como é que ele não viu. Pula a música inteira, depois toma um tapa na cabeça. Você sabe que ele é fortão, ele revida ali, pelo amor de Deus. Você sabe que o programa está bem country hoje. Está bem... Está bem... Falar um negócio de você, viu? Aqui está uma porcaria hoje. Você quer uma máquina minha? Quer uma máquina minha? Eu não. Quer uma máquina minha? Olha, que tal nem mandar aí um recado sério agora, daquele especial. Vamos mandar um recado agora, vai. Fica sério agora, hein? Esse recado é bom.